Uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. E vai esperar na justiça tomar o processo, e aí vai ter uma decisão que a gente tem que recatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam, e o governo tem o direito de provar que está certo.